Vem gostando de mais um A! A pedido da galera colocar aqui de novo pra vocês, ó Uh! É assim! Fiz sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi Sair buscando a minha fantasia Encontro e no real ruas vazias Em passos lentos desisti Pois em toda cidade chovia Um coração cercado pelas mágoas Solhos rasos d'água procurando por você E na ilusão as luzes da cidade Eram plenos de ansiedade Um desejo de te ver Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi Sair buscando a minha fantasia Encontro e no real ruas vazias Passos lentos desisti Pois em toda cidade chovia Um coração cercado pelas mágoas Solhos rasos desisti Olhos rasos d'água Procurando por você Ótica Silvano Cheirando por você Cheirando por você Um coração cercado pelas mágoas Solhos rasos desisti Solhos rasos desisti E na ilusão as luzes da cidade Eram plenos de ansiedade O desejo de te ver Oh Oh Cheirando por você Cheirando por você Cheirando por você Luz